Olá amigos, bem-vindos ao canal Politinzando. Recebi esse vídeo, achei muito legal e vou compartilhar com vocês. Como é legal a simplicidade numa explicação de algo tão complexo. Dizem que às vezes uma imagem vale mais do que mil palavras. Vamos assistir esse vídeo e eu complemento no final com algum comentário. Vamos lá. Pai, se eu podia me explicar como é que funciona a política? A política? Meu filho, às vezes a resposta, vamos sentar aqui um pouco, às vezes a resposta está até ao nosso redor. Vamos estar debaixo dessa água. Eu vou lhe explicar. Tá vendo aqueles animais, aquelas galinhas? Faça de conta que aí são os eleitores. Meninos, mulheres, homens. Venham, vamos conversar sobre política, sobre honestidade, transparência, trabalho justo e fiel. Venham! Honestidade, trabalho justo, transparência, fidelidade. Viu? Não veio ninguém. Agora faça de conta que aqui é a prefeitura. Aqui tudo são cargos públicos, cargos comissionados. Quem quer cargos comissionados? Ande! Ande! Olha só! Emprego para a família. Emprego para os parentes. Fecha para as crianças, fim de ano. Tudo para vocês. Venham, venham. Olha, cargos comissionados, secretarias. É, verbas para projetos de vocês. Para favorecer só o seu vereador. É, olha, empregos em hospitais para deixar vocês amarrados. Pois é, a imagem é bem legal. Foi bem construído o vídeo e mostra uma faceta, né, da nossa sociedade. Exclusivamente estou falando da sociedade brasileira. Namentavelmente tem muito de verdade no que está no conteúdo deste vídeo. Então, é para uma reflexão legal, para entender como é que se trata a política. E de uma maneira simples e objetiva, essa pessoa que se mostra simples também, conseguiu passar a mensagem dela. É isso aí, o canal Politinsano fica por aqui. Era só um vídeo para dar uma quebrada, né, no nosso momento, esse ano de 2018, terrível para a nossa história política social. Talvez até econômica. E é isso, eu volto numa próxima oportunidade. Curta o nosso canal, inscreva-se e compartilhe esse vídeo com seus amigos, tá bom? Abraço. Guerras, revoluções, manifestações. Entenda o mundo em que você vive lendo, politizando, a política sem caô. Pontos de venda, página Politizando no Facebook e livro digital no site Amazon.com. E aí lamp-a. Aplausos.